Olá pessoal, aqui é a Tati e a receita de hoje é de uma sobremesa pernambucana, bem simples e gostosa. É o cartola. Vamos para a receita? Começamos derretendo a manteiga na frigideira e colocando o açúcar. Aqui estou usando o demerara. Vamos colocar a banana cortada ao meio e deixar ela caramelizar dos dois lados. Reservamos a banana e na mesma frigideira vamos grelhar o queijo coelho, dos dois lados, até ficar bem douradinho. Com o queijo grelhado, vamos colocar ele em um prato para fazer a decoração. Vamos polvilhar por cima a canela misturada com um pouco de açúcar. Lembrando que as quantidades certinhas estão aqui embaixo na descrição. Com a canela polvilhada, vamos colocar com cuidado em cima das bananas para poder fazer o desenho. Com tudo polvilhado, com uma faquinha vamos fazer o desenho na canela. Aqui é aquele momento para soltar sua imaginação. Prontinho! Receita bem simples, né? Mas com um sabor fenomenal, pois o doce da banana com açúcar faz o balanço perfeito com o salgadinho do queijo. Gostou dessa receita? Aproveita e dá o like aqui embaixo. E deixa nos comentários se você gosta de receitas doce com salgado. E compartilha esse vídeo no grupo da família, pois é uma receita ótima para um churrasco. E se inscreve no canal para receber sempre receitas práticas para o seu dia a dia. Fica mais um pouco e confere as pitadas do canelo. Tenha um ótimo dia, um grande abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!